É o torcedor do Palmeiras fez, mano, olha isso que da hora, velho! Acabou! Acabou, olha isso! Caralho! Acho que vai ser difícil, 4x1! Desenrola, bate, joga de ladinho! Você é pita, meu caralho! Você é louco? Olha isso, velho! Parabéns, Parabéns! 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 Caralho daqui, papai! Acho que não, vou invadir... Mais um, porra! Vamos! Sabe, galera? Beleza? Eu sou o Gozo e, ó, já estou aqui na frente do Elias Park porque hoje é final de Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo. Tamo junto rapaziada E mano, isso aqui tá uma loucura, galera Eu cheguei agora, falta meia hora pra começar o jogo E aí, Greg, beleza? Quanto vai ser hoje? 2x0 Tira, pega lá Valeu? Mano, eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui pra vocês, galera Rapidão, como é que tá o clima aqui fora Depois eu vou entrar lá dentro pra filmar o aquecimento Enfeitado dos times pra vocês Mas velho, juro, tá muito louco o clima aqui fora do Allianz Olha isso, galera, mano Subi até nas grades aqui pra filmar melhor pra vocês Olha o tanto de gente Tá maluco, ô? E aí, mamãe? Bora! Vamos! Bora! A entrada é ali, olha o tanto de gente já Que tá entrando longe E aí, mamãe? Vamos que vamos! Olha isso Gente pra caramba ali Olha a galera que tá lá Bora pra ali também Juro, tá muito da hora o clima aqui fora É agora, galera É agora, moleque! Tão entrando no Allianz na final de campeonato paulista Tá maluca quem tá aqui já É isso, o cara é muito fútil Bananinha, mano Bananinha, mano Pra caralho Isso aqui não pode ser nada Mano, isso aqui é muito louco Mas, olha, tem um negócio diferente aqui E aí, essa feira vai ter show no Allianz Se liga Já tem o palco do show aqui, ó Geralmente ali onde tem aquele palco É onde ficam as torcidas organizadas Palmeiras Mancha Verde, Tup e tal Por conta do show Os caras já montaram o palco As torcidas vão ficar ali, ó Vou mostrar pra vocês A mancha tá ali, ó Geralmente eles ficam naquele escanteio ali, ó Mas como tá tampado Hoje a mancha ali Aí, o Palmeiras acabou o aquecimento agora Boa sorte, rapaziada Deus abençoe Aí, ó Os caras saindo aqui agora Monstro, Joãozão Bora Bora, bora, meu parceiro Vamos que vamos Tamo entrando no gramado, moleque, aqui, ó Tamo dentro do gramado O Sapola ainda tá aquecendo O Palmeiras acabou de encerrar o aquecimento Tá voltando pro vestiário ali, ó Ó os monstros ali, ó os monstros Não vai mais não Não vai mais não, olha lá É isso É isso, tá sem moral Olha a nossa vista Que é isso Eu trago, mas não falo, eu venho E aí, ó Tá pouco queimado, é pouco Não é queimado, não é? Você não tá ligado o jogo hoje Quantos jogos? Doze Fala, palmeirense, e aí? Já fala quanto vai ser o jogo hoje, seis dois Tá emoção ou tá razão? Sei lá Tá emoção, três a zero Tá razão, três a zero Razão, razão Razão, razão Razão, eu acho assim difícil Quatro a um Que é isso, moleque E aí? Bom demais ou não? E aí, palestra Caralho, o cara tava no Qatar e já tá aqui Cê é louco Não tem como perder esse jogo Se você tava tomando sol, né? Pra caralho Olha a minha cara, olha a minha cara Ó, vai, a razão Tira o coração de lado Quanto vai ser o jogo hoje? Mano, três a zero Terceiro gol, os quarenta e cinco Do segundo tempo Eu vou ter que invadir o campo Pra comemorar com os caras Não dá É isso mesmo É a mesma coisa Só que no primeiro tempo Cê invade com ele? Hã? Você também Eu vou invadiar antes Eu vou puxar o gol Por favor, invade Por favor, por favor 3 a zero Quarenta e cinco Eu tô tendo que me segurar muito Pra correr Não, invade, invade Mas sabe por quê? Não tem como os caras Da federação tesourar mais nós Acabou, é o último jogo Já era Acabou, mas Se pegar o gancho Para o Brasileiro Começou, hein? Cês não acreditam, galera Atrás do telão Tem gente pra caraca De torcida, ó Que vai ver o jogo No telão O pessoal do Palmeiras Montou um telão E, mano, tem torcida ali Que não vai ver nada daqui Mas vai ver o jogo No estático e telão Ó, o São Paulo Vem terminar o aquecimento Aqui agora A torcida Olha a vaia da torcida Para os caras Que homem, velho Cê é louco Olha o louco O que é isso? Tem um por cento De gordura no corpo Um por cento Tudo bem, gente? Você batia? Que homem Tudo bem, gente? E essa deles? E essa deles? Marcão Ó Eu cheguei aqui, ó Me dando uma razão Você aí, moçã Quantos acham que vai ser o jogo hoje? Mano O meu palpite de São Tá pra 2x0 Bandeiras Bandeiras Corrogação E perdão Valeu, Zé Valeu, Zé Mano, e olha quem tá ali, velho É o Pras, é o Pras e o Zé Roberto Que isso? E o homem, vim certinho Todo de preto Todo de preto E a pergunta da mulher do YouTube pra ele Oi, se o Palmeiras tiver um gol Vai ser possível controlar esses garotos aí Que estão na área E falar assim Eu acho que não Vou invadir Galera, se liga que louco Que a torcida do Palmeiras fez, mano Olha isso, que da hora, velho Tipo aquela que o Borussia faz, tá ligado? Olha que zica, mano Tá maluco Olha isso, velho Caralho, velho Tá maluco, olha isso, galera Que a torcida cantando O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor O Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o tempo da virada Apoio! 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 Os campanos, os campanos, os campanos! Meu Deus! Vem lá, vem lá! Correia, vem lá! Vem lá, vem lá! Música Vai começar, vai começar! Começou o turno paulista e nós estamos dentro do campo! Música A torcida do Palmeiras pediram o impenso pênalti aqui! O Gustavo Gomes foi louco pra cima do arco pedindo pênalti, olha lá! Ele foi pro bar! Ele foi pro bar! Fogo do caralho! Boa! 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 1 a 0, Danilo mano, era dúvida para o jogo, Danilo 1 a 0 Palmeiras ''olê, porco'', ''olê, porco'', ''olê, porco''', mano olha como é que dá o A mais velho ''olê, porco'', ''olê, porco'', mano olha issoantero Boa! 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 Vai dar nóis, caralho! A confusão ali, a confusão! Boa! 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 Ele deu o gol! Boa! Nossa senhora! Nossa senhora, velho. Final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo, Palmeiras 2. São Paulo 3 na final do Balistão. E o Orleans tá muito louco hoje. Na era do céu, acho que saiu o gol, mano. Mas tô fazendo dois aqui no banheiro, caraca. Tá 3x0 mesmo, velho. Tô falando o banheiro, não viu o terceiro gol. Que armada. Se liga como é que tá arquibancado. Até na escada, mano. Não tem nada de espaço aqui, mano. Olha isso. Tá lotadaço. E aí, beleza? Tá 3x0. Olha o Dudu. 31.800 pessoas na final. Mesmo com a parte lá de trás dele. Caraca, meu. Caraca, meu. Esse é o Dornei, tem o Ficinho Lopes. O São Paulo foi sair jogando. Errou e saiu o gol. Odeirinho, odeirinho. Galera, se liga aqui. O palco, rapaziada, já tá preparando tudo aqui, ó. Tá faltando uns 5 minutos pra acabar o jogo. Os caras já estão armando o palco aqui. Vamos! Os caras já estão armando o palco aqui. Os caras já estão armando o palco aqui. E a torcida já está gritando é campeão. Acabou! Acabou, olha isso! Caralho! Mano, tá muito louco aqui, galera. Olha isso! Tá muito louco! Odeirinho com o primeiro tendo prazo lá. Olha o Dudu, vai com o Zé Roberto ali. E o Zé sacou a penta ou não? Toma! Você é louco! Olha isso, velho! O que é isso, papai? Não, isso aqui não é possível, não. Olha nós, galera! Estamos entrando no campo da final, papai! Vamos! Estamos aqui mesmo! Olha o Scarpa, olha o Scarpa. Scarpa e Vega, lente condensado com o Draquinas. Já virou tradição dos caras. Como ele trouxe lente condensado e a Draquinas. Olha lá. Na mão dele. E essa botinha de campeão? E essa botinha? E o tropeuzão? Vamos mais! Tropeuzão! Tropeuzão! O tropeuzudo! Tropeuzão! Tropeuzão! Toma, Tchaleine, Gustavo Gomes. E o Palmeiras? E o Palmeiras é campeão polícia de 2022! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! A foto, a foto! Nossa senhora! Agora é o Palmeiras! Toma! É isso! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Bola, Bats, quebra aqui, vai tomar uma batalha! E o que... Desenrola, Bats, quebra aqui! É campeão! É campeão! É campeão! Começou a Bota Olímpica! Vamos na Bota Olímpica com os caras aqui! Os caras estão chegando na mancha aqui agora! Os caras estão chegando na mancha! A mancha está aqui! Chegaram! Vamos lá! Vamos! 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 Vamos lá! Vamos lá! Atenção fica! Toma, vai ver! Agora, vai! Toma, 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 vai! Mais um, meu parceiro! Mais um, porra! Vamo! Ele é monstro! Desenrola, bate! Desenrola, bate! Joga de lanche! Boa, né? Boa, ajudou bem, Paulo! Tamo junto, velho! Cara, é campeão! Aê, mulher! Bom, galera, vocês viram que da hora? Esse menininho que apareceu aí é filho do Mike, lateral! Ele chegou e falou assim, pô, meu filho te assiste! Ele falou que quer bater na sua mão! Ele assiste seus vídeos no YouTube, velho! Tá maluco! Isso aí pra mim não tem preço, velho! Tá maluco! Desenrola, bate! Joga de lanche! Desenrola, bate! Joga de lanche! Ê, galera! A Paulistão de 2022 chegou ao fim! Palmeiras campeão aí, mano! Esse Paulistão vai entrar para a nossa história! A Paulistão de 2022 foi muito da hora! E aguardem aí os próximos vídeos, que logo menos começa Brasileirão! Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem tudo! E se Deus quiser, final do ano, tem Copa do Mundo e nós vamos estar lá, molecote! E se Deus quiser, com toda a ajuda de vocês, galera! Lembrando que tudo isso é por vocês e para vocês! E se vocês ajudarem muito, eu tenho certeza que a gente vai conseguir para a Copa do Mundo fazer muito conteúdo para vocês! Como é que vocês podem ajudar a gente? Tamo junto! Valeu! É só descer aqui, se inscrever no canal, juro! Se inscreve, ativa o sininho e estoura o dedo de like e comentário! Com isso, vocês vão ajudar muito a gente! E se Deus quiser, a gente vai estar em todos esses campeonatos aí, em especial, na Copa do Mundo no Qatar final do ano! Galera, tamo junto demais! Muito obrigado pelo carinho de sempre, por todo mundo que vinha assistindo os vídeos e até a próxima! Palmeiras é campeão!